Idoso, joinha, já dá um like aí, tô mostrando o meu link ali, é no delito? É, no delito aqui ó, esse casaco, gente, tem mais de 40 anos, você acredita? Foi do meu marido quando ele era mago, agora olha só, pensa você, sinal que eu não mudei muito no corpito, né, porque já estou com 62 anos, e quando nós começamos a namorar, nessa época de frio, ele ia ao meu encontro com essa jaqueta, jaqueta não, esse camisão, e olha só gente, por isso que nunca é bom a gente desfazer do que a gente tem, né, porque uma hora você emagrece e serve de novo, gostaram gente? Ó, pelinho de carneiro, quentinho da Silva, dá um like aí, e beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo, ok?